Cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de algum grau de surdez no Brasil, leve, moderado, severo ou profundo. A campanha Setembro Azul foi criada para dar visibilidade à comunidade surda brasileira e conscientizar a sociedade sobre a importância da integração e do respeito a essas diferenças. Nessa segunda-feira, ainda em continuidade ao Dia Nacional do Surdo, a Escola Estadual Maria do Carmo de Oliveira Rabelo promoveu uma palestra com o tema Essa surda é aluna da escola e foi quem ajudou a organizar a palestra. Karine, como foi que surgiu essa ideia de fazer esse evento aqui no Dia Nacional do Surdo? Então, o Dia Especial do Surdo, dia 26, hoje em todo o Brasil, do mundo todo, a gente precisa de importância para o surdo. E como foi trabalhar com os alunos, na organização para você? É a primeira vez que você trabalha com essa organização? Sim, é a primeira... Ela veio aqui para o Rabelo, ela estava no nono ano, né? Mas é a primeira vez, depois da pandemia, que a Escola Rabelo está fazendo a palestra do Dia Surdo. O palestrante da tarde na Escola Maria Rabelo traz informações a respeito do tema da sua palestra. Ele, que também tem problemas de surdez, falou com a nossa equipe sobre o tema da palestra e salientou como deve ser o tratamento ao surdo. Através dessa palestra, vai tirar as dúvidas. Ah, mas quais seriam as dúvidas? Por exemplo, como se comunicar com uma pessoa surda? É uma coisa importante. Tipo, importante também a gente aprender a se comunicar com eles. Porque não é fácil. Muita gente tem dúvida. Saber diferenciar o termo surdo-mudo não é mudo, é surdo. O surdo não é mudo, ele só não fala porque não ouve. Então, a gente vai estar explicando isso para que todos tirem as dúvidas. Ah lá o mudinho lá! Não, não é assim, você entendeu? Preconselho. Exatamente. Então, assim, a gente vai estar explicando qual é, como diferenciar esse termo. É surdo. Ah, mas falar surdo é feio. Não, não é feio. É surdo porque ele é surdo, você entendeu? Evandra é a diretora da escola e falou sobre como foi organizar a palestra e sobre a satisfação de ter uma de suas alunas como organizadora. Para nós é um motivo de muito orgulho ter esse evento na nossa escola, termos organizado ele para que a gente se lembrasse de que no país nós temos aí milhares de surdos e que eles conseguem hoje estar na sociedade e desenvolver qualquer papel e eles podem estar aonde eles quiserem. Então, é isso que nós queremos lembrar, né? Dizer para eles, ó, vocês podem, vocês conseguem e dizer para os nossos alunos, né? Da importância de termos pessoas que, apesar de ter uma deficiência, ser o surdo, ele consegue desenvolver e ser um profissional, ele consegue estar no mercado de trabalho, ele consegue estar dentro da sala de aula. Ele tem inteligência, ele desenvolve, somente ele precisa de uma outra linguagem. E para nós é de suma importância lembrar desse dia e fazer menção a ele, porque os nossos alunos são muito importantes para nós. Nós temos uma aluna, ela está finalizando o terceiro ano do ensino médio, ela está na sala, né, do terceiro ano do ensino médio, juntamente com os demais alunos e com ela tem a intérprete de Libras, né? E essa intérprete, essa profissional, ela faz a tradução daquilo que o professor transmite para os alunos, ela traduz na linguagem de sinais. E isso é de suma importância, porque vai fazer com que a aluna se desenvolva igualmente aos demais. E para nós, assim, a escola é motivo de muita alegria poder ter esse profissional dentro da nossa rede de ensino.